Amiga, por favor, espere um pouco Eu tenho algo para lhe falar Me dê só dois minutos do seu tempo Não custa nada a gente conversar Preciso ouvir da sua própria boca Que mal eu fiz pra me odiar assim Se eu sempre lhe tratei como uma deusa Por que falar tão mal assim de mim? Não tenho mais a sua adolescência Mas tenho o ouro da dignidade Caráter não se compra em qualquer venda Respeito não se dá por oferenda Que orgulho nunca foi felicidade Música A vida não é sempre um mar de rosa Nem tudo que se quer se pode ter Querer não é poder tem mel que amada Quem joga corre o risco de perder Você se vê além do horizonte E zomba de quem só lhe venerou Um dia eu tive a sua mesma idade Pensei que não passava, mas passou Música A vida agora está lhe oferecendo Depois o tempo passa lhe cobrar Você ficará velha com certeza Os anos levarão sua beleza Aí não vai poder mais se orgulhar Música Música Não pude ser pra sempre o seu amado Meu sonho nunca se realizou Meu coração lhe deu amor sincero Você brincou comigo e me enganou Eu não lhe prometi o que eu não tinha Nem tenho muito luxo pra lhe dar Estou desiludida a seu respeito Música A gente paga caro por amar Saúde não se tem por toda vida O tempo passa rápido e ninguém vê Você agora enxerga o meu defeito Mas tarde ficará do mesmo jeito Eu sinto muita pena de você Música 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 Música